Só que você tem que fazer um sério isso aí bem feito rapaz Você tem que fazer um sério isso bem feito O cara queria queimar até você também no fogo? Tu é doido moço Queimou foi tudo, queimou a energia Cara Tu é doido Rapaz você tá nervoso por que? Rapaz Olha a inchada do homem Pelo amor de Deus Um picarete rapaz Tu é doido moço Rapaz quer dizer que você agora não tá dormindo aqui Quem tá no escuro tá com medo né? Aí eu vou tá com medo do cara vir tocar fogo em você também Rapaz o negócio aqui foi zero Prejuízo danado bicho E os coqueiros de pedra? Queimou Imagina se tivesse pegado na Brasília hein? Hã? Aí aumentava o prejuízo Rapaz Rapaz Sei não Rapaz Eu tô achando que esse cara fez por Porque não tá gostando de você meu amigo O que você acha? Você disse que é errado o negócio aí aí parece que é fundo rapaz Hã? Como é? Como é? Eu acho que não chegou a derreter não Mas é bom cavar Porque parece que na parte Na parte de cima queimou Queimou a Queimou a A descida aí Ah esse Essa parte ali que vai aí pra Pra caixa aí seu Acho que não queimou o fio também não Mas rapaz Mas rapaz Essa 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 ferramenta sua aí tá muito derrubada Eita Doide moço A chave tá desligada essa chave aí Não tem energia lá em casa É porque não tem aqui também né? Não mas aí pode ser que aí na chave tenha energia Não vacilita com energia não rapaz Não você tem cuidado viu Se você se lascar Se você se lascar com Um choque aí Vai deixar a viúva rica viu? Deixa de ser vergonha Trabalha direito viu? Trabalha direito porque Você sabe né? O bicho tá famoso Vai sair né? O bicho é famoso mesmo né? Tá doido só Com o amor de tudo